algo que vocês podem também estar compartilhando com seus pais, sempre pais se preocupam muito quando o filho vai morar fora, é a questão da segurança, então a Suécia é um país muito seguro para se morar e poder se andar na rua sem maiores preocupações. E a questão da organização, é um país que as coisas funcionam propriamente dito, assim, conforme o horário rege. Então, assim, a pontualidade na Suécia é muito forte. A questão do transporte público, a todo ponto de ônibus você tem ali um timer mostrando a contagem regressiva, que hora que o seu ônibus vai passar. Geralmente o sistema público de transporte é muito pontual, não há atraso. Se acontecer atraso, geralmente ele é por sua culpa, não por causa do sistema. E, bom, o que eu posso dizer, as coisas acontecem muito pontualmente. E vocês podem estar, de repente, achando estranha a palavra frio, não que as pessoas sejam frias na Suécia de forma alguma, o sueco é muito caloroso, mas é um país que, vamos dizer assim, tem o inverno. Então, o que eu posso dizer é que a Suécia não é tão fria como vocês podem pensar. Às vezes eu brinco falando que, nessa foto aí, como vocês estão vendo, às vezes eu brinco, ah, aqui é onde vocês vão ter o seu primeiro dia de aula. Mas isso é brincadeira, isso é só uma foto aí do hotel de gelo para mostrar que, acho que frio seria lá dentro. Lá dentro desse hotel é bastante frio, você precisa de roupas especiais para estar ali dentro. Mas falando da Suécia, a Suécia é um país tão frio quanto demais países na Europa, como, por exemplo, a Inglaterra, a Holanda, a França. E o que a gente pode dizer é que, é um país que tem o seu verão, durante o inverno a temperatura é a média de 1 grau Celsius, é frio, mas que, para o sueco, não existe o tempo frio. Mas sim você está vestido de forma inapropriada para aquele tipo de clima. Então, se você está vestido apropriadamente para estar no inverno, você não sente frio, né, então ele está com a roupa certa, está com roupas de inverno para estar usando no inverno. Mas o que é mais interessante, toda casa sueca, toda casa de família, todo lugar de se morar, as casas são bem isoladas do frio, então você não sente frio dentro de casa, né, é sempre bem quentinho, propício aí para você estar com roupas normais dentro de casa, certo? Ok, dando sequência aqui, eu gostaria agora de estar vindo a falar dos programas da Suécia em si, certo? A Suécia oferece aí, são mais de mil programas em inglês, desses mil programas, isso para nível de bacharel, mestrado e doutorado, certo? Sendo que a maioria dos programas, cerca de 900 programas, aí voltados para a área de mestrado, são lecionados em inglês, certo? Que isso fique bem claro. E o sistema de educação superior na Suécia funciona da seguinte forma. Para nós no Brasil, o que é? É o graduando, né, na Suécia você tem a graduação em três anos. Avançando para o mestrado, você pode realizar o seu mestrado em um ou dois anos, dependendo do programa que você estiver fazendo. E doutorado, só para a fim de explicação, leva-se quatro anos. Então, graduação, três anos, mestrado varia de dois a três anos, mais o doutorado, que são quatro anos, certo? Todos, grande parte, 90% dos cursos lecionados em inglês. Sendo que, o que você pode estudar na Suécia? Qualquer curso, exceto esses que eu estou mostrando para vocês. A questão de doutorado, cursos na área de saúde, envolvendo odontologia, medicina, veterinária, MBA, que envolve contabilidade. Infelizmente, esses cursos, por serem muito específicos, esses demandam saber sueco, devido a saber língua local, para estar lidando com o público. Então, tem pessoas que, na Suécia, de gerações anteriores, que ainda não dominam o inglês, ou tem um inglês muito limitado, para ter acesso a essas pessoas, principalmente na área de saúde, é necessário saber sueco. Fora esses cursos, e também na área de ensino, pedagogia, para a alfabetização de crianças, crianças são alfabetizadas, primeiramente, na língua local, que seria o sueco. Então, mas, saindo desses cursos, da área de saúde, e alguns específicos, aí, na área de contabilidade exatas, você pode encontrar o seu curso, aí, em diferentes outras áreas, como, por exemplo, aí, falando, aí, na área de sustentabilidade, negócio, ciências da vida, biotecnologia, engenharia, também, que é bastante forte, direitos humanos, relações internacionais, diplomacia, estudos de diplomacia, bastante forte na Suécia. Então, para você encontrar, aí, qual o melhor curso para você, eu recomendo você entrar no studyinswedem.se, que é um portal do Instituto Sueco, que lista todas as universidades da Suécia, divididas por área de conhecimento, para você saber qual a melhor universidade, que atende, aí, as suas necessidades acadêmicas. Bom, sequência, a questão da inscrição. Como que funciona para estudar na Suécia? Uma vez você já encontrou a universidade com a qual você quer estudar, fazer o seu mestrado. Como que funciona a inscrição? Você entra no site, que é o universityadmissions.se, dentro desse site, você se registra para registrar na universidade que você escolheu, é um portal das universidades da Suécia, e tem essa taxa única, que ela é de 900 coroas suetas. Essas 900 coroas suetas, você vai estar pagando para se inscrever em até quatro cursos, caso você não seja aceito a um, você tem a sua segunda, terceira e quarta opção. E a data limite para as inscrições começa em dezembro, e estende-se até o dia 16 de janeiro, certo? Todo o processo é feito online. Essas 900 coroas suetas é equivalente a 355 reais, conforme o câmbio está hoje. E, bom, é através desse portal que você se inscreve para estar vindo a se registrar nas universidades, passar pelo processo de avaliação de currículo e ser aceito pela universidade, certo? A questão de mensalidades e matrícula. Bom, para cidadãos que não são europeus, ele tem essa despesa, que varia em torno de 31.500 a 55 mil reais por ano. Isso é a sua despesa na universidade, certo? É o que você pode planejar para um ano que você vai estar gastando pagando a universidade. Porém, cidadãos brasileiros que têm também dupla cidadania europeia, incluindo a Suíça, então se você tem um passaporte italiano, passaporte português, passaporte inglês, seja um passaporte europeu dentro da União Europeia, você tem a mensalidade gratuita. Ou seja, o cidadão europeu ou o cidadão brasileiro que porta algum passaporte europeu, ele não paga por educação na Suécia. O ensino é gratuito. Para cidadãos brasileiros, nós mortais, que talvez a gente não nasceu na Suécia, que quer estudar na Suécia com seus próprios meios financeiros, para a universidade de 30 a 55 mil reais, conforme está o câmbio hoje. Certo? Questão de bolsas de estudo. É uma parte bastante interessante. Para bolsas de estudo, cada universidade tem a sua própria política de bolsa de estudo, certo? Então, aquela universidade que você escolher, você pode estar verificando com ela se ela oferece bolsa de estudo parcial, se ela te dá um desconto na tuition free, na tuition fee, ou se ela é parcial, se ela pode ser inteira. Isso, cada universidade tem a sua política. Além disso, existem as bolsas de estudo do Instituto Sueco, que é uma full scholarship, é uma bolsa de estudo completa, que ela paga o seu deslocamento do país para a Suécia, ela paga as suas despesas da universidade, paga moradia, alimentação e despesa com livro. É uma bolsa completa, porém, ela é uma bolsa restrita, em torno de 90 a 100 bolsas que são oferecidas a nível internacional e são oferecidas para mestrado, especificamente essa bolsa do Instituto Sueco. Ela é para mestrado e ela contempla países de economia em desenvolvimento. São países que o Brasil faz parte dessa lista, geralmente saem de 5 a 10 bolsas para o Brasil, mas que fique claro que quem aplicar para essa bolsa, você estará competindo com alunos da América Latina, alunos da África, alguns países da Ásia e países da Oceania. Então, é somente para alunos que têm alta performance acadêmica e que já têm experiência de trabalho em dois anos e também experiência com trabalho voluntário. Maiores informações estão dentro do site do Instituto Sueco, dentro da parte de Scholarships. É uma bolsa bastante interessante, mas também muito disputada. Dando sequência à questão do custo de vida, isso à parte das despesas da universidade que você tem, existe aí esse dinheiro que você tem que ter contigo, que em torno de 3 mil reais por mês, por 10 meses dentro do ano. Ou seja, você tem que ter pelo menos 8 mil coroas suecas, 3 mil reais aproximadamente, para que você possa cobrir as suas despesas pessoais, que seria alimentação, a questão de pagar um quarto para morar, ou se na universidade você tem acomodação, tem que ser verificado. Mas isso é o que o departamento de imigração espera que você comprove ao estar mudando para a Suécia para estudar. Certo? Bom, a questão de morar na Suécia não é tão caro se você souber gastar o seu dinheiro de uma forma bastante racional. O que sai caro mesmo é estar indo comer fora todos os dias. Então, você pode buscar economizar por esse lado. E, bom, enquanto estudando na Suécia, você pode trabalhar na Suécia também. Não há restrição enquanto estudando. você pode, sim, conseguir um trabalho part-time, um trabalho meio período que seja. E o mais interessante é que, após terminar o seu mestrado, o governo sueco dá àquele aluno que acabou, que terminou o seu mestrado, você tem aí seis meses para estar buscando um trabalho dentro da sua área, sem se preocupar aí com a questão da permissão de residência estar vencendo. Então, formou, você ainda tem seis meses para buscar uma colocação no trabalho profissional na Suécia. Bom, o último detalhe que eu gostaria de falar é a questão do visto, da permissão de residência para estudantes. Hoje, o estudante brasileiro, ele não precisa de visto para ir para a Suécia, devido ao acordo que existe entre os países. Hoje, é muito simples para o estudante ir, ele precisa de uma permissão de residência, que é bem diferente de visto, ou seja, o processo é todo feito online, ele é facilitado, e resume-se ao seguinte, você foi aceito pela universidade na Suécia, você foi aceito para começar o mestrado, basicamente, você vai procurar a embaixada para que a gente venha emitir a sua permissão de residência. Essa permissão de residência é só um complemento à carta de aceitação dada pela universidade para você poder morar fora. Então, o brasileiro tem 90 dias para visitar a Suécia, somente com seu passaporte, sem necessidade de visto, e mais que 90 dias, essa permissão de residência, ela tem um propósito, ou seja, para estudar, para trabalho. Então, para a permissão de residência para estudante, ela pode ser de seis meses, um ano estendendo-se até dois anos, certo? E o preço é esse aí, para quem tem mais que 18 anos, são mil coroas suecas, que hoje é cobrado em 375 reais para permissão de residência, certo? E todo o processo, ele é online, você não tem que vir em embaixada para registrar o seu application, todo o processo é feito online, e leva-se 90 dias, em torno de 90 dias, para você já ter a resposta do departamento de migração. Ok. Bom, só a título de curiosidade, para vocês verem essas letras aí, são letras do alfabeto sueco, certo? E você morando na Suécia, mesmo estudando inglês, é interessante absorver um pouco da língua local, aprender um pouco de sueco, que na hora de procurar um trabalho, você saber sueco, isso é um diferencial para você conseguir um bom trabalho na Suécia. Claro que a Suécia tem várias empresas internacionais, em que a língua é utilizada, é o inglês, mas se você tem esse diferencial, de também falar a língua local, a língua local que é o sueco, você vai ter mais chances ainda, de conseguir um trabalho na Suécia, se esse é o seu objetivo. Bem, eu aqui agora, eu vou passar a palavra para a Marina, a Marina é colega nossa no Instituto Sueco, e ela vai estar falando, compartilhando conosco um pouco mais, sobre a experiência que ela teve, em ser estudante de mestrado, na Universidade de Uppsala. Eu deixo com você agora, Marina, por favor. Oi, todo mundo. Estou todo mundo me vendo. Então, como o Leandro já começou a falar aí... Oi, todo mundo. O meu nome é Marina, eu sou da Universidade de Uppsala. Como o Leandro já começou a falar aí... O meu nome é Marina. Eu era estudante de mestrado, na Universidade de Uppsala. E... Eu sou muito interessada em redes sociais, em publicidade e propaganda, e eu queria muito fazer alguma coisa relacionada com a internet. Eu sou muito comitiva, comitiva, então eu queria fazer alguma coisa legal. Então, isso é só um pouquinho sobre mim. Então, vamos começar a falar um pouco da minha experiência, como é que foi estar aqui na Suécia. Eu ainda estou aqui, por sinal. Então, a minha universidade, eu escolhi a Universidade de Uppsala porque eu achei que ela fazia uma mistura melhor sobre teoria e prática. E como eu tinha vindo de um curso bem prático, que é publicidade e propaganda, é... Taekwondo? Ai, estou me chutando melhor. Como é que está agora o som? Ah, beleza. Agora está legal. Valeu, gente. Enfim, então, eu escolhi a Universidade de Uppsala por causa disso, essa mistura de teoria e prática. Na verdade, é uma universidade bem teórica, de qualquer jeito. Essa é uma foto minha no meu prédio aqui, que não é um dos prédios mais bonitos, mas é um dos mais legais. Foi muito legal estudar nesse prédio. Aqui do lado tem uma foto minha com a vice-chancellor, que é essa mulher aqui no meio. Foi muito legal. E essa foto são para as pessoas que receberam a bolsa da Universidade de Uppsala, que foi a que eu recebi. Eu não tinha a universidade do Instituto Sueco, mas eu apliquei para a bolsa da Universidade de Uppsala e consegui. Então, isso significava que eu não precisava pagar as minhas taxas da universidade, aquelas taxas que o Leandro falou antes. para os estudos. Eu precisava pagar o meu custo de vida, o aluguel, eu precisava daqueles 3 mil reais que ele comentou que a migração pede, mas eu não precisava pagar as taxas se são caras. Então, aplicar para a bolsa da Universidade é uma ótima saída se você acha que não tem muita chance ou se não tem os requerimentos do Instituto Sueco. Eu adorei, o meu curso foi incrível, eu tinha colegas do mundo inteiro, todo mundo na minha sala, como eu era uma estrada internacional, as pessoas eram do mundo inteiro, tinha, enfim, todo lugar que você possa imaginar tinha gente lá. Então, isso traz muita riqueza na hora da aula, você entender como as coisas acontecem, como é diferente. Então, tipo, o ambiente internacional é incrível. e as universidades têm sempre isso, porque a comunidade internacional é muito forte, porque tem sempre muita gente querendo estudar aqui. O que os brasileiros gostam na Suécia? Vamos dizer assim, tem muita gente, o Leandro comentou algumas coisas que a gente sempre tem medo e que a gente sempre fica um pouco assustado, muitas pessoas me perguntam se os suecos são frios, é muito frio aí, como é que a gente sobrevive sem comida, sem comida brasileira e festa, sei lá. Cara, olha, sinceramente, a Suécia é um lugar incrível, não tenho, não tenho, não tenho o que reclamar daqui, eu acho que a natureza, que você, uma das coisas que eu mais gosto, que é uma das primeiras fotos que eu coloquei nessa seleção, é a natureza. O Leandro comentou um pouco, a Suécia tem de tudo, tem as quatro estações, pode ser um pouquinho frio no inverno, mas o que é o que é do Norte? né, gente? Então, mas como ele disse, você tem um monte, você pode pegar roupa de segunda mão, que é mais barata, e se protege no frio, então é de boa. Esse casaco, inclusive, na foto que eu tô na neve, eu peguei de segunda mão, eu paguei, tipo, 50 coroas, 25 reais, no casaco de neve próprio, então, então eu não preciso se preocupar com frio. Outras coisas, a comida aqui, ninguém precisa se descabelar, a gente tem comida pra todo mundo, e pra todos os gostos, a comida sueca não é muito estranha, não tem nada assim muito esquisito, e essa é uma foto de Canebulla, que é o tal do cinnamon bun, que eles têm aqui, que é muito bom, que é o tal do Fika, né, que é esse coffee break que eles têm, eu tô falando sério, tipo, você vai fazer muito isso, porque faz parte da vida de estudante, da vida na Suécia, então eu acho que uma das coisas que atraem mais pros brasileiros aqui é a natureza, tem muita coisa diferente pra ver aqui, coisas que você nunca pensou que ia ver, você vai ver, aurora boreal, neve, tudo que você possa imaginar, e eu acho também que o Leandro tocou num assunto que pra mim era muito importante, que é segurança, eu posso ir e sair a hora que eu quiser, o transporte público funciona, então, eu acho que tem muitas coisas aqui, principalmente o diferente, se você quer ver alguma coisa diferente, vem pra Suécia, porque é oposto do Brasil, na natureza, nas tradições, você aprende muito, enfim, é um lugar muito mágico pra mim, enfim, eu adorei estudar aqui, gostei tanto que eu quero ficar agora, então, é um lugar maravilhoso. Então, algumas coisas que eu falei, eu vou falar um pouquinho mais, tá, aqui você tem natureza e cidade juntas, essa foto da floresta aí, eu juro pra vocês que é uma caminhada de, tipo, 15 minutos aqui do apartamento que eu tô agora, em Uppsala, e, tipo, natureza, gente, você vê as pessoas fora na rua até no inverno, é claro que no verão sai todo mundo, mas tem sempre gente fora, essas estandas, perto da natureza. a outra foto aí é da bicicleta, gente, a melhor coisa pra se fazer na Suécia é andar de bicicleta, tipo, você vai de bicicleta pra todos os lugares, de vez em quando, de vez em quando não, o transporte público pode ser um pouquinho caro, então, pegar uma bicicleta de segunda mão ou uma bicicleta, na hora que você chegar, é a melhor ideia que você tem, e, tipo, você vai pra todos os lugares, tem a faixa pra bicicleta em todos os lugares, ciclovia, então, é uma dica que eu dou pra vocês. Outras coisas, aqui eles são muito organizados, eles são uma vibe um pouco diferente do Brasil nesse sentido, porque tá todo mundo bem, na hora que você tem que tá na hora, a aula começa em ponto, tipo, se o professor fala que começa 3 e 15, em ponto ele vai começar, ele não vai esperar por ninguém, isso também significa que acaba na hora, mas, e você tem que se organizar mesmo, tipo, você tem que fazer a sua própria coleta do lixo, você tem que separar tudo, colocar tudo lá fora, precisa estar na hora, enfim, os ônibus, tudo tá sempre na hora, então, é, isso é muito importante, e é, talvez possa ser um pouco difícil, porque na cultura brasileira, né, algumas pessoas geralmente entendem de que a gente é atrasado, mas a gente se adapta, é, e muitos doces, gente, isso aí é só, é um supermercado pequeno que tem aqui, tem muito doce aqui, eles tem, eles adoram doce aqui, então, eu gosto muito de doce também, então, isso é uma das coisas que eu queria colocar como uma coisa legal e diferente que você vê por aqui, é, e é isso, eu acho, é, a minha experiência aqui foi incrível, então, eu ainda estou, eu estou nesse, o Leandro comentou sobre os seis meses que você pode pegar depois de se formar, e é isso que eu fiz agora, eu apliquei para, para ganhar os seis meses, é, para procurar um trabalho, então, é isso, vou ficar seis meses mais aqui na Suécia procurando trabalho, é, não parece tão difícil, eles realmente querem muito sueco, mas a gente pode falar disso depois, quando vocês tiverem mais perguntas, então, obrigada a todo mundo, mandem as perguntas aí para vocês. Ok, obrigado Marina, por, por, por estar compartilhando aí a sua experiência com a gente, eu estou, a gente está recebendo aqui várias perguntas aqui, são tantas perguntas, mas eu vou tentar fazer um apanhado aqui do que que o pessoal tem, tem que falar. Marina, você aprendeu a falar sueco, além do inglês, já domina um suecozinho por aí? Pois é, é, muito importante, ainda não sou doente, mas eu aprendi bastante, e eu aprendi, é o, é o, o suéco para o emigrante que eles têm aqui, que é de rata, vai lá, muito bom, aprendi bastante, então, eu sei que ele vai me enxergar mais ou menos. Bacana, ok, bom pessoal, das perguntas que a gente tem recebido aqui, eu vou fazer um apanhado, assim, tem muita gente me perguntando aqui sobre a graduação, eu quero falar aqui, das bolsas que nós estamos oferecendo, são bolsas para mestrado, certo, são bolsas aí, a do Instituto Sueco, que é aquela que eu expliquei, que ela é uma bolsa completa, que ela paga de despesas acadêmicas, a moradia, alimentação, ainda paga o seu deslocamento do Brasil para a Suécia, essa é a bolsa do Instituto Sueco, que ela é para mestrado. sobre a graduação, o aluno brasileiro, ele pode sim fazer o curso de graduação na Suécia, mas da seguinte forma, se você já começou a fazer a sua graduação aqui no Brasil, é necessário que pelo menos a universidade com a qual você vai estudar na Suécia, ela tem uma parceria, é necessário, se não tiver, que faça, uma parceria de cooperação, de mobilidade acadêmica, para que haja um intercâmbio entre as universidades. Então, já havendo esse link, essa parceria entre as universidades, o que você for estudar na Suécia, pegando aí três, seis, quatro matérias diferentes que seja, você pode fazer esses créditos na Suécia e ter esses créditos reconhecidos pela sua universidade aqui no Brasil. Ou seja, o seu currículo acadêmico, ele vai ter uma vivência internacional, sendo que você vai cursar algumas matérias que serão reconhecidas pelo seu curso aqui. Certo? E também, caso o aluno queira, ele pode também já fazer a graduação direto na Suécia. Mas, como estudante, eu recomendo começar a estudar aqui no Brasil, fazer alguns créditos na Suécia, é necessário que as universidades tenham aí essa parceria de cooperação e depois dessa vivência, você pode, de repente, ir para o seu mestrado e fazer o seu mestrado completo na Suécia. Certo? Outra pergunta aqui que eu vejo a questão do nível de inglês. É necessário, pessoal, que ao vir para a Suécia, essa pessoa, ela, assim, ela tem o domínio em inglês para se comunicar e escrever em inglês, principalmente, e é analisado o inglês da seguinte forma. Se você já fez uma graduação que essa graduação foi estudada em inglês, você não é pedido para mostrar nenhum certificado. Caso contrário, é pedido um certificado de TOEFL ou de Cambridge, algum certificado de proficiência em língua para que comprove que você tenha domínio naquela língua. Certo? Vendo aqui outra pergunta, se a universidade não tiver a cooperação, como que eu posso fazer o curso de férias na Suécia para estudar Sueco? A questão do curso de Sueco, o curso de Sueco de línguas em si, não é necessário você ter até mesmo uma permissão de residência para estudar o Sueco. Se você quiser ir para a Suécia e de repente ir por 60 dias fazer um curso de Sueco que é oferecido para alguma das escolas que tem subsídio do governo ou até mesmo pelo Instituto Sueco, não há necessidade de permissão de residência ou acordo entre universidades para esse tipo de coisa. Então, é mais para o nível acadêmico esse acordo entre universidades, principalmente para a graduação e o doutorado também, há muita mobilidade acadêmica nesses níveis de curso, doutorado, mestrado e graduação, mas principalmente para doutorado que há um intercâmbio muito grande de pesquisadores entre o Brasil e a Suécia. Agora, bom, novamente, falando sobre essa bolsa de mestrado, eu gostaria que vocês acessassem o site que é o studyinsweden.se Ele está aqui na nossa apresentação, vou mostrar aqui para vocês só um minutinho. Nesse portal, nesse portal do studyinsweden.se tem uma tab muito grande que já fala scholarship. Então, se você entrar lá e olhar dentro de scholarship, ali consta todo o processo, o critério, como que funciona para estar vindo a aplicar, a concorrer a essa bolsa. Certo? É uma bolsa de mestrado e eu volto a afirmar que é uma bolsa muito disputada, disputada pelo mundo inteiro, porque ela é distribuída para os países que estão em desenvolvimento econômico, que o Brasil faz parte e, bom, eu desejo boa sorte para aqueles que forem tentar. Não é impossível de conseguir, mas é uma competição muito grande. Certo? Buscando aqui outra pergunta, se na Suécia é pago para fazer doutorado. A questão do doutorado na Suécia é um pouco diferente, porque quando você vai fazer seu doutorado na Suécia, você vai com uma permissão de residência para trabalho, ou seja, você fechou com a universidade, você foi aceito pela Universidade Sueca para cursar o seu doutorado, necessariamente a sua produção científica, a sua pesquisa naquele doutorado, ela vai ser utilizada na prática, em algum trabalho, ou seja, na universidade, ou seja, numa empresa que é parceira da universidade, que trabalha naquela área de conhecimento a qual você está desenvolvendo, ou seja, o doutorado na Suécia, ele é trabalho, você vai como mão de obra, mão de obra qualificada de alto nível para a Suécia, ou seja, você tem a sua hora de produção científica como aluno doutorando e também vai ter a sua hora de trabalho como profissional da área em que você vai estar utilizando aquela produção científica sua na prática e é trabalho mesmo, você tem um contrato, tem o seu salário que ele vem em complemento já à bolsa que você possa ter e da CAPES ou do CNPq, seja da área que você estiver fazendo, certo? buscando outra pergunta aqui, bom, mais informação sobre bolsas, já a gente explicou, bom, pessoal, e fora essa bolsa que é dada pelo Instituto Sueco, tenha em mente que cada universidade na Suécia tem também a sua política de bolsas de estudo, mas para isso é necessário entrar em contato com a universidade, saber quais as condições que se aplicam e se você é um candidato em potencial para receber bolsa dessa universidade, geralmente ela contempla alunos internacionais de boa performance acadêmica também e que varia, ela pode ser uma bolsa tuition free, ela cobrir a sua despesa na universidade ou ela pode ser parcial também, é necessário verificar com a própria universidade de interesse seu. Buscando aqui mais perguntas, Bom, eu tenho uma pessoa que ele tem interesse em cursar graduação de engenharia aeronáutica na Suécia, né? Bom, novamente, quem faz graduação no Brasil, as universidades tendo aí um acordo de cooperação de intercâmbio entre estudantes, o graduando ele pode sim estudar na Suécia dependendo do acordo até de graça, um aluno daqui vai para a Suécia, um aluno da Suécia vem para o Brasil ao intercâmbio, você tem de repente seis meses, um ano de intercâmbio, cursa certas disciplinas para aquele período e o aluno volta, então ele volta com conhecimento internacional, volta com conhecimento sueco, mas ele vem graduar no Brasil, mas as matérias que ele fez na Suécia serão reconhecidas na grade dele e vão complementar o histórico acadêmico da graduação feita por esse estudante, certo? Mas novamente, é necessário verificar se essa universidade tem acordo com a universidade no Brasil para que haja o reconhecimento das disciplinas que foram estudadas na Suécia, tanto aqui na Suécia quanto no Brasil. Ok, buscando aqui mais uma pergunta, deixa eu ver aqui pessoal, é tanta pergunta, ao fim do mestrado o aluno é obrigado a voltar para o Brasil? Isso depende, você tem a sua permissão de residência, você terminou o mestrado, a sua permissão de residência é estendida para mais seis meses para você procurar trabalho na sua área, terminou o prazo da permissão de residência, por algum motivo você não conseguiu trabalho na sua área na Suécia, é necessário você voltar. Agora, se do mestrado você consegue já engatar para um doutorado, você vai somente renovar a sua permissão de residência para que você possa continuar estudando, certo? Mas se terminou o período da sua permissão de residência para estudo, para aqueles acadêmicos, terminou o período, não foi renovado, não foi estendido, você tem que voltar para o Brasil, caso contrário, você fica em uma situação ilegal na Suécia, e como imigrante ilegal, não é vantagem de forma alguma e você pode sofrer efeitos colaterais por isso. Então, de repente, ao sair da Suécia e retornar isso fica registrado em imigração que você extrapolou o seu prazo de imigração e isso pode te prejudicar de alguma forma. Então, é sempre interessante cumprir aquilo que é proposto na sua permissão de residência e conforme o que a gente falou da Suécia, é um país muito organizado e prazos e datas, períodos são para ser seguidos. Então, deu período, não conseguiu, faça a coisa certa, retorne para o país, tente de novo voltar, mas sempre por meios legais, não procurando de forma alguma segunda via ou a gente, nós brasileiros, é conhecido muito por dar jeitinho nas coisas, vamos deixar isso de lado e seguir realmente a risca o que é instruído pelo departamento de imigração. Certo? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta, a gente já está chegando no final do nosso webinar, a gente vai estender um pouquinho devido ao atraso que aconteceu, mas deixa eu ver aqui, bom, deixa eu ver essa pergunta aqui, só um minuto, muita pergunta, gente, só um minutinho, se tem vagas específicas para brasileiros, para estudar na Suécia, existe a vaga dos cursos, e esses cursos estão abertos a estudantes internacionais. Então, se você quer estudar engenharia, quer estudar negócios, quer estudar nanotecnologia, aeronáutica, que seja, as vagas são abertas para alunos internacionais e cabe a você estar se inscrevendo aí para preencher uma vaga, certo? Não há vagas específicas para alunos do Brasil ou cotas para alunos brasileiros, por exemplo, se atingir um certo número de estudantes brasileiros na Suécia, a embaixada passa a negar a permissão de residência. Isso não existe de forma alguma. Se você teve a sua carta de aceitação emitida pela universidade na Suécia, você só vem embaixado com esse documento, a gente vai emitir a sua permissão de residência para que você possa mudar. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Tem idade máxima? Não tem idade máxima. Se você está disposto a estudar, é necessário que para o mestrado você tenha pelo menos a graduação no Brasil já completada, já terminada, que você já tenha um diploma de graduado do Brasil para que você possa planejar o mestrado na Suécia. Vendo aqui mais perguntas, o mestrado garante um work permit? Como eu falei, terminou o mestrado, seis meses para procurar trabalho, conseguiu o trabalho, você vai sim ter a sua permissão de residência voltada para trabalho, e ela geralmente é para um ano, estende-se para mais um ano, estende-se para dois anos, e assim suscetivamente até você ter a sua permissão de residência fixa, que seria depois de dez anos. mas conseguir o trabalho na Suécia, um trabalho formal, claro, um trabalho registrado, a consequência é você ter a sua permissão de residência para trabalho. O departamento de migração de forma alguma quer dificultar a sua vida, ele quer de fato destravar portas para que você possa ficar no país, mas sempre de uma forma legal, sempre de uma forma dentro dos parâmetros da lei de migração, certo? Bom, pessoal, a gente já está chegando ao fim, eu vou pegar aqui mais uma pergunta, se a Embaixada da Suécia seleciona alunos bolsistas para programa de intercâmbio? Eu quero falar que a Embaixada, pessoal, nós somos representantes do Ministério de Relações Exteriores da Suécia, então a Embaixada tem os seus projetos que envolvem também a área de educação, a área de educação, Vez em quando a Embaixada tem competições de inovação que resultam em viagens para o Suécia para conhecer institutos de tecnologia, mas a Embaixada não faz a triagem ou seleção de estudantes para receber essa bolsa. Quem faz essa seleção é um instituto sueco, que a gente chama de S.I.O.S.S.I., o Swedish Institute, que é nessa instituição, que é o Instituto, o Instituto Sueco, ele é uma agência do governo, que ela, assim, recebe os applications, faz a análise de cada aluno para saber se ele tem perfil ou não, para plantear aquela bolsa de estudo para mestrado, e isso, assim, as inscrições acontecem do meio de dezembro, aliás, do início de dezembro até a metade do mês de janeiro, no fim do mês de janeiro já tem aí a primeira leva, a primeira filtragem de estudantes que estão concorrendo nessa bolsa e depois o processo de seleção de afunilamento na primeira metade do mês de fevereiro o Instituto Sueco ele anuncia que os vencedores, os contemplados por aquela bolsa de mestrado que geralmente você ganha aquela bolsa no mês de fevereiro para começar a estudar no mês de agosto. Então, o período é dezembro e janeiro para inscrição de janeiro a fevereiro análise dos applications e o processo até chegar à lista final dos vencedores. Fim de fevereiro o announcement dos vencedores para que nos próximos meses a pessoa possa se organizar para em agosto mudar para Suécia e começar o mestrado. Certo? Uma última pergunta, pessoal. Se não houver parceria entre as universidades. o próprio aluno pode procurar a universidade e fazer aponte entre a universidade no Brasil e a universidade na Suécia. Geralmente, a coordenação de assuntos internacionais da universidade no Brasil é quem cuida desses assuntos de parceria, de cooperação entre universidades. Por exemplo, aqui em Brasília, com a UNB, nós já temos a Universidade de Estocolmo, a Universidade de Gotemburgo e a Universidade de Halmstad, que já tem a parceria de cooperação em que os alunos fazem intercâmbio na graduação, contemplando cursos de engenharia, de arquitetura, curso de música. Então, caso não tenha, o próprio aluno ele pode buscar a coordenação internacional da sua universidade, do seu campus, já saber qual a universidade que ele quer fazer esse intercâmbio e você fazer a conexão. Geralmente, é colocado um memorando de entendimento ou pelo menos uma carta de intenções no início para que essa cooperação aconteça, ela venha a se concretizar. Mas é de fato, é necessário que haja interesse dos dois lados, da universidade no Brasil e da universidade da Suécia, que com certeza você tem essa abertura e há interesse sim da Suécia em estar estabelecendo links, estabelecendo conexões com universidades no Brasil. O que eu posso dizer é que, por exemplo, universidades de São Paulo, a USP, a Federal de São Carlos, o ITA, várias outras federais pelo Brasil já tem aí a parceria de cooperação com universidades na Suécia para os três níveis, graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Cada aluno aí está fazendo a sua pesquisa e saber qual universidade que tem já esses acordos. Certo? Bom, pessoal, a gente está estendendo aí dez minutinhos a mais. Eu gostaria de que vocês anotassem o meu contato. O meu contato entrará nessa última página que é leandro.rocha arroba gov.se Aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas, por favor, me mandem um e-mail. Eu tento responder dentro de 48 horas porque chega muita pergunta para a gente, mas é o meu trabalho, está certo? Está promovendo as universidades suecas no Brasil e se sua dúvida é como estudar na Suécia, como funciona, manda um e-mail para a gente que é um prazer estar respondendo a dúvida de todos vocês. Está certo? Eu quero agradecer a todos que participaram desse webinar. Haverão outros, certo? A gente realmente, geralmente, tem realizado um webinar por semestre, tão logo a gente vai estar anunciando o próximo webinário e quero falar para vocês que na última semana de setembro vai ter o Study Sweden Roadshow no Brasil que estarão visitando universidades no interior de São Paulo, universidades em Recife, Brasília e Belo Horizonte. Certo? A programação está no nosso website. Eu vou estar escrevendo aqui. O website nosso é Suécia Brasil, aliás, Inovação Inovação Suécia Brasil. Dentro do Google vocês vão encontrar o site de Semanas de Inovação, que é o evento que a embaixada realiza, e ali está a programação do Roadshow das universidades suecas no Brasil, os horários, os dias que a gente vai estar visitando as universidades para você vir falar pessoalmente com a gente. Certo? Então, principalmente aqui em Brasília, quem estiver assistindo, nós estaremos na UNB no dia 20 de setembro, entre as 10 e as 15h30 no ICC Sul, em frente ao Amfiteatro 10, e na última semana de setembro, entre os dias 25 e 29 de setembro, várias universidades aí no estado de São Paulo, pessoal. Tá ok? Bom, eu vou me despedindo por aqui, só para vocês saberem, o Roadshow, de fato, ele está acontecendo concentrado no estado de São Paulo, mas ainda vai ser divulgado esse de 20 de setembro aqui na UNB, a gente vai estar colocando ali na nossa página do Facebook. Tá certo? Pessoal, a gente teve uma participação de mais de 100 estudantes hoje, fico muito feliz com esse público aí, com várias pessoas, isso mostra aí que, de fato, estudantes brasileiros têm demonstrado interesse em ir para a Suécia e saber que o mais legal de ir para a Suécia é que não precisa saber sueco, com o inglês você se vira muito bem por lá, pessoal. Então, é isso aí, eu quero desejar a todos boa sorte, não desistam aí dos seus objetivos acadêmicos e, tendo alguma dúvida, tendo interesse em vir falar conosco a respeito da Suécia, por favor, nos mandem um e-mail aqui na Embaixada. Tá ok? Um grande abraço a todos e obrigado a todos pela participação do webinário e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Olá, pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês. Pedimos desculpa a algumas pessoas que só receberam um link pouco atrasado, mas a gente vai estar disponibilizando por e-mail amanhã essa apresentação para todo mundo que participou e caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma coisa pendente, vocês podem entrar em contato direto com o Leandro Rocha nesse e-mail fornecido e, como ele falou, eles vão estar em algumas cidades aí no Brasil e vocês podem entrar no site deles para ver a programação. Espero que vocês tenham gostado e manteremos contato para os próximos webinários. Um abraço a todos e tenham uma boa noite. e aí e aí Obrigado.